Já fui top 9 do Brasil em LAN, cara. Eu não sou iniciante, olha a minha conta, olha quantas horas tem, velho. Wave IGL top 9 nacional. Há pelo menos 3 anos ele fala isso em praticamente todas as suas lives. E hoje eu tô aqui pra desvendar esse mistério. Será que o Wave realmente já foi top 9 nacional? Sim? Não? Se sim, quando? Onde? Dei uma pesquisada, descobri algumas coisas e trarei essa resposta hoje para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Wave Top 9 nacional tem um fundo de verdade nisso. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Vamos lá. Wave Top 9 nacional. Ele sempre repetiu diversas vezes essa afirmação, mas pelo menos eu nunca vi ele trazendo detalhes sobre. Só deixando bem claro, tá? Esse vídeo aqui eu não estarei falando sobre o Wave em si. Não tá lendo a minha opinião sobre o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Ou tá apenas buscando uma resposta para esse questionamento. Se um dia ele esteve entre os 10 melhores brasileiros de CS, né? CS 1.6 no caso. E eu digo CS 1.6 porque quando eu comecei a fazer essa pesquisa, essa foi a primeira informação que eu precisei buscar. Eu logo imaginei que ele nunca tenha sido top 9 nacional de CSGO. Porque o CSGO é um jogo muito mais recente, lançado em 2012. Onde o cenário profissional brasileiro, né? Iniciou-se só em 2013 e começou para valer só em 2014. Se ele realmente tivesse sido top 9 nacional no CSGO, teríamos vários registros por aí. Então não, ele não foi supostamente top 9 nacional do CSGO. O que ele diz é ter sido top 9 do CS 1.6. Bem, como eu já disse, o Wave nunca entrou a fundo no assunto. Então eu não sabia por onde começar pesquisando. Eu cheguei a pesquisar Wave ou WaveGL CS 1.6. Procurei artigos antigos de alguns campeonatos e não achei nada. Porque Wave é um nick dele mais recente. Ele começou a utilizar no CSGO. Eu, pô, comecei a pensar no suposto nick que ele usava antigamente. Eu cheguei a pensar em Hope ou DJ Hope. Porque pra quem não sabe, o Wave é ou era DJ. E esse era o nome artístico dele, Hope. Também não achei nada. E aí eu fui pelo nome dele mesmo, que é Conrado. Quando eu pesquisei por Conrado, eu achei algo interessante. CWB Jungle Cup 2011. A CWB Jungle Cup de 2011 aconteceu no dia 18 de dezembro. Teve a participação de 20 equipes. E sim, foi um campeonato em LAN. Entre essas equipes, tínhamos a Mandik. Composta nada mais, nada menos por Beach, FNX, Nak Fallen e Bruno. Todos hoje ainda presentes no cenário. O beat na 9Z, FNX, especula-se aí a volta do The Last Dance. Nak, analista da MBR, Fallen, dispensa apresentações. E o Bruno, coach da PEN. Outros jogadores hoje conhecidos no cenário, também estavam nesse campeonato em outras equipes. Como, por exemplo, na equipe da Alphar Freg, tínhamos o TRK e o Netenho, que hoje é streamer. Na equipe da Advanced, tínhamos o Ricardo Lepra. Na equipe da Lime 5, tínhamos o BTT. E o Kaique, que hoje está na equipe da Los Grandes. A equipe da Canaut tinha o IEL. Até pouco tempo estava no IBR. Tinha também a equipe da Sem Chorar, com o Felipe I. PKL, hoje na PEN, enfim. Entre essas 20 equipes, um time chamado Frenzy. Frenzy, Frenzy, sei lá. F-R-E-N-Z-Y. Lineup. Shut, Shuk, Wast, Pin e Conrado. Mas, tudo bem, Caju. Esse Conrado pode ter sido, sei lá, qualquer um. O que me garante que esse Conrado é o WaveGL. E a equipe dele ficou na nona colocação. O Wave talvez tenha sido o nono melhor jogador. Bem, primeiro eu preciso confirmar para vocês que o Conrado, esse Conrado em si, é sim o WaveGL. Como eu posso provar? Encontrei, no site da teamplay.com.br, algumas fotos que foram tiradas do evento. Fotos de quase 10 anos atrás. Encontrei mais de 100 fotos, analisei uma por uma. Encontrei imagens nostálgicas, como essa da equipe da Mandic, campeã. Ali o FNX, que foi o MVP do campeonato. O Fallen. Que uma foto do IEL também. Enfim, no meio de todas essas fotos, eu encontrei a confirmação de tudo, a resposta de tudo. Senhoras e senhores. WaveGL, até então, apenas Conrado jogando o campeonato. Enfim, acho que aqui tudo desconfirma, né? O WaveGL realmente jogou esse torneio em 2011. A premiação do torneio, na época, era considerada boa. Foram 5 placas de vídeo, mais 800 reais. 5 mouses, Deathator. 5 mousepads, Razer Goliatus. Mais um mês de servidor, Maxi Games. Enfim, era um torneio nacional? Era uma espécie de campeonato brasileiro? Não. No próprio site da Teamplay, há uma observação aqui. Dizendo que a premiação foi alterada devido a baixa quantidade de times. A organização do campeonato pede desculpa pela alteração da premiação. Porém, haviam dois modelos de premiação. Uma para 24 times e outra para 32 times. Porém, irão comparecer, no caso, compareceram apenas 20 times no campeonato. Isso tudo por falta de interesse de mais times. Ou seja, um campeonato considerado brasileirão de 1.6, os times não deixariam de participar, né? 20 times não refletem aos 20 melhores. Eu também encontrei um vídeo do Fallen dando uma entrevista para o Gordox. E lá, bem, deixa o Fallen falar. Eu queria falar com você, Fallen. Tipo, o porquê de vocês virem no campe, né? Vocês acabaram de passar por uma diversidade grande que foi lá na WCG. Um jogo que até teve na mão de vocês contra o Moscou 5. E vocês decidiram vir para o campeonato aqui em Curitiba. Ah, a gente já tinha programado o calendário faz uns 2, 3 meses já, de todos os campos que a gente ia jogar. E a gente esperava que fosse ter um nível alto aqui no campo também, né? Porque a premiação é boa, a organização foi boa, a Lausia é muito boa também. Então a gente achava que ia ser mais como se fosse um acervos, na verdade, né? Tipo, fosse ser. Apesar de ter um pouco menos de qualidade os times, que alguns times tops não vieram, o campeonato estava muito bom. Tinha bastante time, mesmo alguns não tendo vindo. Então, foi legal vir. Então, resumindo o Fallen, não foi um nível alto. Muitos times bons deixaram de ir. O nível do campeonato era bem mais baixo. Não eram os melhores do Brasil. Ou, ao menos, todos os melhores. Enfim, de qualquer maneira, dos 20 times que participaram, o Wave acabou chegando realmente na nona colocação. No site da Teamplay, eu não consegui entender muito bem a tabela do primeiro campeão, os semifinalistas, o que foram até as quartas de final. Mas, enfim. Onde eu consegui encontrar essa informação um pouco mais precisa foi no site da Liquipedia, liquipedia.net. Lá mostra que o time da Mandic ficou na primeira colocação. Em segundo lugar, Line 5, ou Line 5, sei lá. Em terceiro, a Sem Chorar. Em quarto, a Quase. E aí, a tabela aqui muda um pouco. Quinta e sexta colocação, Advanced e Brutality. Sétima e oitava colocação, All for Frague e Crocodiles. Nona, a décima segunda colocação, temos a Kna Kaut, World Extreme In, a SE e a Frenzy, o time do Wave. Então, assim, ele ficou na nona colocação. É, na real, ele ficou entre a nona e a décima segunda. Nada define ali, né? Quem pegou a nona, quem pegou a décima primeira e a décima segunda. Pelo menos, é o que indica a Liquipedia. Na verdade, aqui a Liquipedia coloca até a equipe do Frenzy por último ali naquela parte. Ou seja, mais completo seria dizer que o Wave talvez tenha sido o décimo segundo nacional. Só lembrando que não foi um campeonato com os melhores do Brasil. Foi um campeonato com aqueles que quiseram participar. Palavras do Fallen. É isso. Lembrando que esse vídeo aqui não reflete a minha opinião sobre o Wave, sobre o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. Repito. Só pra responder, né? Ou explicar o porquê dele falar que foi top 9 nacional. E aquilo. Gere interpretações. Cada um pode ter sua interpretação. Ele interpreta que isso foi um campeonato nacional. Por isso que ele disse que ele foi o top 9 nacional. Vai depender do que cada um pensa. O Fallen, pelo menos na época, não acredita que foi um campeonato de alto nível. Enfim. E aí também. Nada vai mudar na minha vida, nem na de ninguém. Só pra tirar a curiosidade aí. Se inscreva pelo esforço, pela pesquisa. Tamo junto. Eu e o Ria vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com a João 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho